Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Quase três anos após o falecimento do ator Rafael Miguel e de seus pais, finalmente Paulo Cupertino foi capturado hoje pela polícia em São Paulo. Policiais da 6ª Seccional fizeram a prisão e encaminharam o preso para o 9º 8º Distrito Policial, no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo. Cupertino foi levado ao IML, onde fez o exame de corpo de delito e depois foi para a divisão de capturas, no prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, no centro da capital paulista. Ele ficará agora à disposição da justiça. Ao chegar ao prédio do DHPP, Cupertino negou os homicídios, disse que é inocente e que não fez nada contra ninguém. Segundo o delegado da 6ª Seccional, a equipe de policiais recebeu uma informação de que Cupertino estaria na capital paulista. Foram checar e encontraram o procurado. Incluído na difusão vermelha da Interpol, Cupertino era o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, o empresário assassinou a família porque não aceitava o relacionamento de sua filha, Isabela Tibicherani, a filha de 18 anos na época, com o ator Rafael Miguel. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que ele atira 13 vezes contra Rafael Miguel, que tinha 22 anos, o pai dele, João Alcídio Miguel, de 52, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50 anos. Cupertino é acusado do triplo homicídio, duplamente qualificado por motivo futil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele, que atualmente tem 50 anos, nunca constitui um advogado para defendê-lo. Além do empresário, dois amigos dele são réus, no mesmo caso, por terem ajudado Paulo Cupertino na fuga. O assassinato foi cometido na frente da casa, onde Isabela morava com a mãe, no bairro da Pedreira, Zona Sul, da capital paulista. As duas não foram baleadas por Cupertino e sobreviveram. Ele fugiu logo após atirar contra Rafael e seus pais. Existe um piloto que estaria ajudando o Paulo Cupertino. Inclusive, esse piloto financiou a fuga desse homem para o Paraguai. Eu não encontrei agora o nome do piloto, então eu não vou falar o nome aqui para não correr o risco de fazer alguma confusão, de errar. Porém, esse nome chegou, inclusive, a ser divulgado hoje na imprensa. Esse homem agora também vai ser preso. Os delegados, inclusive, já divulgaram essa informação. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe se puder, deixe aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.